Chegou a oportunidade que você esperava, MRV Premium Day. Apartamentos prontos e semiprontos de dois e três quartos com lazer completo nos melhores pontos da Zona Sul e condições imperdíveis. E TBI e registro grátis e descontos de até 100 mil reais. Eu disse 100 mil reais! São as melhores ofertas da região. Somente neste sábado na loja MRV. Rua José Rodrigues Pereira, 845 Buritis, 3378-7555. Rua José Rodrigues Pereira, 845-7555.